Tá chegando! Cê tá ligado, meu parceiro, é tipo uma força eletromotriz O geral tá esperando eu gastar o seu nariz Mas pode ter uma certeza Não pretendo nessa batalha gastar o seu nariz nem sua magreza Prefira que gastar a sua competência Pra mostrar que no seu freestyle você é só uma negligência E tem suficiência e só tem demência Enquanto aqui no freestyle cê tá ligado, é a exigência Cê tá com um shade no redox Cê tá ligado, mano, agora essa é a rima Johnny perdeu, chegou aqui pra ainda gata Com inveja da batalha, então quer mudar o clima O bato é muito reto, agora é DDM É tipo ele aqui, parceiro, sabe que não é na pele Por que cê tá ligado agora? Meu Egito, seu nariz é igualzinha, é uma pirâmide do Egito Eita é louco, hein, Johnny? Vai falar pra você, tá com a família Oi, 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 oi Com essa pirâmide do Egito, o moleque nos insustenta Cê é tão bom, meu mano, que nem na pirâmide tu entra Aí, que você tá ligado Meu mano, eu vou fojando agora no verso que é improvisado Que o bagulho é doido aqui no free Meu mano, você não fala nada, agora eu vou falar pra ti Aí, olha só, essa é a proposta E na batalha agora, pra você não vai ter nem resposta Por que? Olha só, você inteligente Eu não vou dar resposta Tu não fez um ataque que é competente Como é que eu vou dar uma resposta? Eu vou fazendo agora, tá ligado no verso que é um bosta Você, que é um bosta de verdade Eu vou fazendo e vou mostrando, sabe a minha qualidade Aí, meu mano, no fight, aqui no combate Eu sou o início completo dessa porra Eu mostro o ataque e a resposta Te quebro, é porra dos dois E tu vai pra casa comer, é feijão parroz Porque tu é gordo, e isso eu não admito Eduarda falou que sua teta é maior do que seu pinto Porra, eu não tô entendendo, meu amor Como é que o todo que eu sigo é improvisado Vai virar o início Meu mano, você tá ligado Sua teta é igual um tijolo Aí, bagulho é doido Olha só, meu mano tá ligado O freestyle é aqui, é sem dó A câmera nem te filma Tu se sustenta Pra te filmar, a câmera tem que ser 360 Pra te filmar, a câmera tem que ser 360 Pra te filmar, tu não faz circunferência Tá ligado, meu mano? Você tem a deficiência Você tem eficiência Aqui, sem crise, você não tem eficiência Enxado, tu tem elefantizem É tipo 360 graus Você falou 360 Quem me conhece sabe que eu não dou moral Mas pelo visto seu nariz tem um ângulo de 90 graus Então entende a rima Só quem tem a matemática Que faz um freestyle e chega aqui na rima frática Aí, meu mano, não se rite Quer falar de Eduarda? Cadê o Fides e o Ferb? Aí, meu mano, do FaceTip O papo é muito reto Agora eu cego na gastação Eu cheguei, mandei aqui Dei o papo de visão Sua risada foi sem graça E tu quer aparecer Mas tá ligado, mano? Se liga o que eu vou dizer Você quer aparecer? Só que não é inteligente Não consegue aparecer O nariz de Doug Tá na frente O papo é reto Se liga na parada Falou da câmera Que eu faço nessa improvisada Sabe por que? Agora eu sou inteligente Você foi olhar pra câmera E o seu nariz foi lá e furou a lente O papo é muito reto Agora você falou de Eduarda Tá vendo como agora Eu faço na improvisada Você falou que não pegou ela Porque eu não quis Só que ela falou que você não teve pau E teve que comer com o nariz Vamos voltar essa batalha MC Doug, MC Young Barulho que gostou da rima do freestyle Do MC Doug Agora faz barulho que preferiu A rima do MC Young MC Young MC Doug Samorão Barulho que ganha Terceiro rosto O Felipe Neio se vira nessa porra Se mata aí Mataram do pão Eduardo Eduardo Falar de Eduarda na batalha Meu mano é uma coisa feia Ela falou que marcou contigo três horas E seu nariz chegou duas e meia Você tá ligado mano Que seu nariz vem na frente Por isso eu mando um rap Que sabe que é competente Mas olha agora de tranquilão Vai vendo que eu te mato Agora aqui na função Falou De finance e serve Eu chego no talento Tu parece o pé ou errito rico Depois de comer fermento Você é um papo inteligente Mas tá ligado mano Eu faço a rima Que é consciente Você tá ligado Agora deixa eu te falar Teu nariz parece até o tobogã Que eles construíram pra brincar Você aparece Falou de tobogã No tobogã Você não desce Aí Você tá ligado Que ele desceu no tobogã Pegou um vício nucleado O bagulho Foi descer no tobogã De cara E ficou com o nariz agarrado O papo é o outro É que agora é nessa função Que eu vou chegar Matando o fichal E aqui perdeu o ladrão Aí Essa é a lírica Ele desceu no tobogã Pum Tsunami na Síria Aí Vai ver o dog E reba agora Que ele é isso Você tá ligado Ao tamanho dessa narina Eu tô respirado Eu espirro Pum Tem o furacão na China Pum 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 Se ligando O papo Que eu estou trabalhando Com estalho E balando nessa acelerada Furacão na China Tranquilão Mas nem com o furacão Gordo desse jeito Tu levanta do chão Aí Pum 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 Porra Papo Rap Você falou Que pega Catrina Só sabe falar No rap E aqui De mina Você tá ligado A rima e braça Não levanta o chão Você quer gastar quem Só a mochila Do GTA Mochila Jato na cara Ah na disciplina Não sei se entende Eu também pego a Catrina Aí eu vou falar pra tu Yang Eduarda Catrina Felipe Smith Seu cu Juliana Quebrou meu braço Jairas meu pai Juliana Paral Paribus É minha arte Pc Guzmão Quebrou o meu braço MC Dogue MC Yang Terceiro round Valeu Eu acho que é meu Mas vamos ver quem ganhou o terceiro round Juliana Paralelo que vai chorar A rima do freestyle No terceiro round Do MC Dogue Paralelo MC Yang Pra confirmar MC Yang MC Dogue Classificado Para ser Dificado